Estamos aqui com o nosso grande amigo baterista Abel Perrelli Prontos para ir para o show do Rush Queremos saber qual a sua expectativa para esse show? Rapaz, olha, são 20 anos, 22 anos esperando por esse momento E realmente é muita emoção Estamos aqui hoje é 8 de outubro de 2010 em São Paulo Indo a caminho do Morumbi, que é o estádio Morumbi, o show do Rush Eu e meu amigo Lewis Baruch Que está aí, no prazo estando E a emoção é muito grande, né? Que eu, pelo menos, curti o Rush desde os 18 anos de idade E nunca imaginei ir ver o show deles assim, ao vivo Na pista premium, na boca do gargarejo Eita porra! Esse é o grande, vamos lá moleque Olha aqui Ele vai com a sua fantasia do Power Ranger Vamos a caráter Coisa mais linda É isso aí, é nóis na fita e os Playboy no DVD Vamos embora Vai 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 Vai